Já faz um tempinho que o Neymar não é mais um protagonista, seja no PSG ou até mesmo na seleção. Enquanto nomes como Haaland, Bellingham, Vini Jr. e até o seu companheiro de clube, o Mbappé, está em alta e frequentemente associados ao prêmio de melhor do mundo, Neymar está meio longe dos holofotes, pelo menos dentro de campo. Ainda assim, o menino Ney tem espaço privilegiado aqui no Planeta Futebol Clube e também lá no nosso novo canal chamado Planeta Futebol Europeu. E se você ainda não é inscrito por lá também, já te convido, me ajuda aí nesse novo projeto aqui no YouTube. Se inscreva lá, dá aquela moral e ainda estamos começando. E óbvio que lá o assunto vai ser totalmente direcionado ao futebol europeu de clubes. Seleções, futebol sul-americano, brasileiro, vai continuar aqui no PFC. É só você procurar aí Planeta Futebol Europeu ou então clicar no link que eu vou deixar lá na descrição. E olha, nesse vídeo aqui eu vou abusar dos números para saber qual versão do Neymar é a melhor. Neymar do PSG versus o Neymar do Barcelona. E tudo isso, essa brincadeira aí começou lá em julho de 2013, quando ele saiu do Santos e se apresentou ao Barcelona. E por lá ficou por quatro anos. E essa transferência do Santos para o clube da Cataluña custou 88 milhões de euros. É muita grana. Daí, em agosto de 2017, ele trocou o Barça, onde era coadjuvante de luxo do Messi, pelo Paris Saint-Germain com status de estrela. E essa brincadeira aí custou cerca de 222 milhões de euros. Simplesmente a maior transferência da história do futebol. Quatro anos no Barcelona e até agora seis anos no Paris. E um dos critérios para a gente tentar responder essa pergunta aí de qual versão do Neymar foi a melhor é a quantidade e a importância dos títulos. Pelo Barcelona, Neymar levantou a taça mais importante do futebol europeu, a Champions League, logo na sua primeira temporada. E ainda melhor, ele marcou o terceiro gol da vitória sobre a Juventus na grande final. E com aquele título da Champions, o Barça foi disputar o Mundial de Clubes e derrotou o River Plate por 3 a 0. Sendo assim, pelo Barcelona, Neymar tem os principais títulos possíveis jogando no futebol europeu, a Champions e o Mundial de Clubes. Então, nesse critério aqui, ele sai na frente pelo Barcelona. E ainda seguindo os títulos pelo Barça, ele ainda conquistou duas La Liga, que é o Campeonato Espanhol. Ganhou umas três taças da Espanha, as três em sequência e ainda uma supertaça da Espanha. Ao todo, o Neymar colecionou oito troféus em Barcelona. E o título mais importante que ele conseguiu até agora com o PSG foi da Ligue 1, a Liga Francesa. E foram ao todo cinco, sendo que poderia ter sido seis ainda. Ganhou ainda três taças da França, duas taças da Liga Francesa e umas quatro supertaças da França. Ao todo, o Neymar conquistou pelo PSG 14 títulos, quase o dobro da época de Barcelona. Porém, os mais importantes foi com a camisa do Barça. Agora, os números individuais do craque na principal competição da Europa, a Liga dos Campeões. Pelo Barcelona, ele tem 40 jogos, 21 gols e 19 assistências. Enquanto que pelo PSG, ele tem 41 jogos, um a mais, 22 gols, um a mais e 17 assistências. Bem parecido. Somando tudo, ele tem 81 jogos, 43 gols e 36 assistências na Champions League. Números surreais. Mas que pelo tempo que ele tá no Paris, esses números deveriam ser muito melhores nesse clube aí. Agora, vamos descer um degrau e ver os números do Neymar nas ligas. Começando pelo Barça, onde ele entrou em campo pela La Liga 123 vezes, marcou 68 gols e deu 49 assistências. E veja que jogando pela Ligue 1 com a camisa do Paris Saint-Germain, ele tem 112 jogos, bem menos que na época do Barcelona. Porém, tem 82 gols, 14 a mais do que na época da La Liga e 50 assistências. Ou seja, o Neymar jogou muito mais pelo Barcelona na La Liga, porém marcou muito mais gols jogando na Ligue 1 pelo PSG. E os números de assistências são praticamente iguais. É um verdadeiro garçom. Agora, contando todas as competições aí. O Neymar entrou em campo 186 vezes pelo Barcelona em 4 anos e apenas 173 vezes pelo PSG. Paris Saint-Germain em 6 anos, ou seja, nesse caso aí as lesões falaram muito mais alto no time francês do que no clube espanhol. Em número de gols, o menino Ney tem 105 gols com a camisa do Barcelona e 118 com a camisa do Paris, contando todas as competições, é claro. Mas o que chama mais atenção é a quantidade de assistências. Ao todo foram 76 pelo Barcelona e 77 pelo PSG. Resumindo aqui, em termos de números, Neymar tem praticamente o mesmo rendimento nas duas equipes. Mas tem um agravante aí. O tempo que ele ficou no Barcelona foi menor e ele não era protagonista. Já em Paris, funciona totalmente ao contrário. Por isso essa disparidade, essa visão diferente em relação ao Neymar. Pra mim, nesse duelo entre Neymar do PSG versus o Neymar do Barcelona, eu prefiro do Barça mesmo. Onde ele não era estrela principal com adjuvante, mas jogava muito. Aliás, no Paris também ele joga muito. E você, concorda comigo? Deixe aqui embaixo nos comentários. E se gostou desse breve vídeo aqui, deixe aquele like esperto aí. Te convido também a se inscrever no nosso canal, caso você não é inscrito ainda. E ative esse sino das notificações. E outra coisa também, ó. Clica nesse link aqui. Esse link também eu vou deixar na descrição do vídeo. Conheço os cursos profissionalizantes do futebol interativo. Essa, sem dúvida, no momento, é a melhor opção pra você iniciar a sua carreira aí no mundo do futebol. Seja na área da gestão, da comunicação, que é a que eu mais gosto, da narração, jornalismo esportivo, comentários, entre outros cursos aí. Bem bacanas. Até o marketing. E acessando o link do PFC, que é esse link que eu te falei, você vai ter direito aí a descontos surreais. Mas corre lá que o tempo tá acabando. Valeu? Tchau, tchau.